E aí Olha Matrix Olha como foi Matrix Uou Um, dois, dois Eu descarrego Eu acerta uma, meu Bem Vira uma carinha de vida que está aí assinando ao Doido Games O gameplay completamente doido do blog não é doidos Aqui quem fala é o seu magnânimo mestre Irmãos Loreen e hoje juntamente Com o Pat Pontes estaremos no combate Pelo domínio das torres das masmorras No jogo Towerfall Ascension Então prepare seu arco e flecha E venha participar desse combate Nas torres Ah caramba Ah detalhe que a flecha Fica presa no lugar e quem pegar é o dono da flecha Olha também mata caindo em cima Não vale Ah Vamos ver Eu acho que foi que eu tirei a primeira flecha Ah 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 Que que aconteceu? Não me pergunte Ah 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 Olha só, olha a curvatura, hein? Ah, droga. Ah, droga. Não faço ideia do que tá acontecendo. Ah, droga. Não faço ideia do que tá acontecendo. Pronto. É Mario. Isso não é Mario, tá? Não importa. Gatilho mais rápido, é? É, é. Errei. Acertei, acertei. É assim que esse jogo, com flecha. Vai esmagando. Assim? Assim? Eita! Que isso? Não faço ideia. E ainda peguei o espelho. Ah! Faz daí! Ah, eu não vi essa pedra. Olha, os botões de cima fazem coisa. Aham. Você já sabia disso? Não. Mas quando você tava preocupado, eu te matei. Filho da puta! Eita! Eita! O que aconteceu? Isso! Você tirou pra um lado. Depois virei e atirei pro outro. Não é justo! Ela nem sabe o que ela tava fazendo! Não mesmo! Eita! Eita! De novo! Enchei! Nossa! Você ainda explodiu, meu! Bicho! Agora olha só! Essa vai decidir a partida! O que eu vou perder essa? Sem dúvida! Empatou, quer dizer? Não faço ideia! Você explodiu tudo! Você pode se matar nesse jogo, viu? Só pra te avisar! Bum! Você foi seca! Você foi seca! Olha só! Seu feioso! Você é muito mal, sabia? Boa! Ops! Droga! Ai, Cláudio! Viu só? Eita! Eita! Que que é isso? Parece até que eles tão bêbados! Se mata aí! Sem flecha! Cadê as flecha? AAAAAA! 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 Se mata aí! Nos foguinho! Verdade! Eu tava sem flecha, sabia? Tinha uma bem pertinho de você ali, ó! Eu tava tentando pegar! Viu que alguém vai andar primeiro? AAAAAA! AAAAAA! Dessa vez eu não me... Eu me espertei! AAAAAA! AAAAAA! não tem como como você é burro eu só vou saber que tem uma bomba que vai me matar Eita! Nem viu que acertou. Ai, burra! É, olha só, ainda foi ganhado. Você tava tão na frente. Você é injusto. Puta, não putamos de injusto, meu! Quê? Quê? Que que cê falou? Que que cê falou? E uma! Na sua cara, lupa linda! Eu vou contar pro seu filho e ele nunca vai respeitar você! Ainda tinha uma! Você tirou tantas! Um, dois, três... Oh, tá ligueada agora, né? A curva é perfeita! A física! Física! Olha só! Olha só! A gravidade perfeitinha! A parábola linda! Qual foi a ideia da partida contra o Ivan? Espera que ele vai se matar! Isso foi tão ligueado! Olha só! Olha o tiro! Piora! Olha só! Piora! Oooo! Engelou agora, hein? Oooo! O que tadinha? Isso! Opa! o ou o pão? Loué! Que disco! Ela não feriu o grau! Ai! Não foi sem... Olha! Gostou dessa, hein?! Não! Essa foi bonita, hein? Não! Tô ficando bom aí, ó, muito cagada. É, eu acho que é a segunda opção. Atina, 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 atina! Toma desespero, ele vai pular em mim, ele vai pular em mim! Eu quero minha bolha, eu quero minha bolha agora! Pode me dar uma bolha, cadê minha bolha? Tá satisfeita agora? Não, porque eu tô perdendo. Perdeu sua bolha. O que é o que acontece pra gente matar o rei? Não sei. Ele ri na sua cara! Mas eu tentei. Mas foi esperto, olha só. Deixa a flecha passar e depois vai. Vem cá, Paty! Eu não tô conseguindo sair do meu canto! Ué? Acabou? Hã? Tui, tui, tui! Cai, pulei três vezes ainda, hein? Se eu não te pegasse, a pedra te matava! Simples assim, ó! Filho da puta! Hã? Filho da puta! Hã? Hã? Que pariu? Cadê minha bolha? Tem que ver quanto que tá a diferença. O que é isso? Não tava suficiente pra boa. Isso foi já errada! Vai duas! Vai duas! Só pra garantir! Ah! Saiu no meio! Por que que eu voltei? Why, God? Why? Eu mereço! Não, eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! Ainda me coloca assim, velho! Ataca! Mano! Eu fiquei preso! Eu vi! Vixe! E agora? Não! 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 Sacanagem! Essa eu fiz certinho! Eu ia cair em cima de você! Eu já desfilei! Você achou que eu ia ficar paradinha? Ela ia esperar você cair em cima de mim? Eu achei! Nem precisei me preocupar! Não, gente! Por que que eu tomo as bestas? Fala pra mim! Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Por que que é você? Abu! Ah não! Ela vai vencer! Olha só! Patrícia, eu vou ser muito burro! Todo desespero! Nessa que você se lasca porque foi todas as bestas embora! Bora! Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com seus colegas. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma atualização. Falou e até o próximo vídeo! Eu comecei a rir, não conseguia jogar! Eu não tô rindo, meu!